Dessa parada, dela se malha só me ouvindo na to tune Bebe, bebe red limpo que é bailão Tem brasa, enche o copo, acende o balão É que eu tô um nojo no meu strato Se liga truta mano, eu vou rimando E falo o fato é o Mike Neto Que gruda os ferros no cu Suave, vai lá pro X-Men Esse é onde o TV me fi e não manda bem É 30 segundos então, calma aí Tava brisado, não entendi essa sessão Suave, truta, eu vou no dom Gordinho e feio pra carai, parece o nocivo Xomão Aê, suave, truta, vai se fuder Mandando pistola, quero, você sabe meu mano Manda reaplê, a levada quer mostrar Já dei mostrar que na rima pra carai Enquanto na rima pra porra meu mano A rima já vai e já É o nocivo Xomão que veio da trabalho Você vai se fuder que eu tenho um cachorro pra caralho Oh, isso que é brisão, rimando agora Esse é o cuzão, ele falou Mas PDR é cheia no momento Cheio de criança pra roda Esse é seu exemplo Oh, essa é a visão Magneto rima e mostra com o coração Até porque eu sei Que a batalha de sangue Puxa PDR é cheia e depois quer reclamar do tanque Oh, vai se fuder roubando Não adianta que você vai sair desnorteado Até porque sabe eu não passo talco Cheio de criança presente E tem uma no calco É reclama do tanque, aqui cê erra Você é tanque de lavar, sabinha, é tanque de guerra Então, já vem, eu falo aqui pra tu Só que cê sabe, sou forte e tipo o Madibu É Jansi Biberene, é tipo Zé Curubu Baby, tu pirileibe, então vá te tomar no cão Então vem, tá aqui que vai provando que é que eu mando Sabe o que tá bem Que eu vou provando, mano, o talento você não tem Então vem, vou mando que eu vou chegando Agora aqui nessa vida, flipando, nevando Cê sabe, não sinta nessa, se te manda Tá vinte e rita, não sei, nunca liga Vou mando que eu te mando Vai Mata esse cara no trap 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 Sabino é mano, na vida rimando, tá me faz o flow E agora eu tô praxe Você chegou e falou Jackman Jackman tá vinhando, acontece E também meu mano sabe Que eu tô rimando, ganha de mim, você tenta Magneto, desce daqui, bota a sobra Esse corte não representa Ele quer o que mostra, mano Cadê o beat? 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 Ó, ó Cê sabe, não vai, não tá ligando Eu falei, agora eu vou chegando, tá ligando, eu faço uma flipada Falei, bici gordinha, se você é peso pesado Só que o de ser verde peso pene vai virar uma penada Ó, cê sabe, não vai, não vai, não vai, não vai, não Agora aqui pode crer, vira uma penada Cê não tem nada, tá vindo, só tem muita pena de você E aí, a abusada é criança E aí, vai, 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 vai É, não vai, não vai, não vai, não vai, não vai, não vai tem nada Então pega a visão, magneto que te bate, já que é tranquilo, eu faço uma gastação Ele falou de tomar no cu, rimar a goia sem brincadeira Senta na quinta série, não senta se desenha aí, um pinto lá cadê Até porque é a goia que não é monstro, não adianta, no X-Man, magneto rimador já é um monstro Só que eu vou chegando, eu vou rimando nessa fita, tá ligado meu parceiro, o meu pro é muito louco Tá pra cá meu mano, já que é sabia, meu back, nessa porra X-Man você é o groto Pode pôr meu mano, eu vou mandando nessa fita, Medina, não desanima, sua morte já é assassina Pode pôr meu mano, você falou de mal com o X, consegue ter não se informar com essa rima Consegue ter tomado, você não mata, vem que eu vou mandando minha levada Mano, eu tô muito além, te matando nessa levada, porque aqui você não tem, você é muito fraco, mas tô maluco também Olha meu mano, não rima que tô de caô, nessa fita, mano, eu vou mandando pro pesado, nesse improvisado Mano, Medina, eu já dei meu jogo Eita porra, mano do céu, agora eu paguei o motivo de parante Na moral, sério o termo, já deu nesse dia aqui rapidão E aí, decidiram quebrada? Fala pra nós aí Pelos caras deu Tavim, beleza? Tavim já tá no segundo round É isso, olha o Nesquim Quem achou que Magneto foi superior nesse round faz muito barulho Barulhos e mão pro alto e pro Medina Magneto Magneto Medina É isso Pra mim, deu um pouco mais, não vou falar Levanta uma mão e segura, só levanta uma mão e segura pro Magneto, só pra me confirmar Beleza Beleza, pode abaixar Levanta só uma mão pro alto e segura pro Medina Só uma mão e segura pro Medina É isso, mano Deu um pouco mais no grito e um pouco mais na mão, Medina e Tavim Nossa Tamo junto, Magneto Isso é monstro Vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá Batalha dos estudantes e todo mundo ama Eita caralho, eita nos chama Batalha dos estudantes e todo mundo ama Eita caralho, eita nos chama Chega agora na rima, na disciplina Medina Depois da batalha vai precisar de uma medicina Eita caralho, eita na rima, mano, tá ligado? Que tá vindo e terminando é mano Corre, mano, tá ligado? E nem combina, né? Pode ir pra nem medicina Flow, o Medina ensina Oh, olha só como é que eu faço, tá ligado? No compasso você é muito fraco Oh, puta, que pariu Que criança e Bencio Você é muito fraco, você é muito fraco Mano, tá ligado? Tá vindo da mãe O Smurf é o Medina Na sua cara É a plancha de surf Também Você sabe que eu tô fazendo Essa vida tá vindo agora Vai desivou, né? É Smurf, pode falar Vou falar pra tu É questão de favelas e ela Então é... Tiro nos pôs azul Ae, se liga, truxa Rapando na moral É Smurf, é Edmuff E ser rimano é um animal Eu sou Smurf Me deixou sem casa Pode ir pra Porque pegou cogumelo E botou no chão Também Que agora que vou te dizendo Depois ficou chafando Eu entendo o procedimento É Edmuff Eu chego aqui fácil com foco Cogumelo eu sou no Mario Tô cortando Traficando é vários blocos Puta que pariu Fácil é na levanta Medina que ser rimano Na sua cara vai ser blocada Mano, agora essa é a resposta Desceu o Mario Descendo o puguelo cano Desceu pelo cano É bosta Descendo pelo cano Medina que ser rimano Cê é viagem Meu mano, cê desce pelo cano Que cano Puta que pariu Não sei que cano Já miro Que cano que é parça Papá te deu um tiro Na moral Mano, muito barulho Pra esses três caras Que rimam aí Mano, é nóis Tão pra casa, tio A gente tá usando demais hoje E aí jurados Três Não, é primeiro plateia Plateia Demorou Será que foi errado aquela vez Então Vamos fazer muito barulhos Puta Vim Barulhos Barulhos Para Medina Barulhos 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 Para Medina Foi vocês Tavinho Vamos ver os caras Jurados Três Dois Um Eu Tavinho Tamo junto mesmo